A novidade chegou aqui na Nájula Jeans, corre pra conferir, catálogo novo hoje Olha que top menina, essa saia super luxo na Nájula Jeans Olha que botão divo gente E temos também botão atrás, olha que rica Cara da riqueza né? Adoro, Nájula, Nájula Jeans, sucesso Já liga, chama no WhatsApp, enviamos pra todo o Brasil E a coleção tá maravilhosa hein? Chama no Zap, já tem catálogo novo, Nájula Jeans Chama no Zap, já tem catálogo novo, Nájula Jeans E aí 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 E aí